Olá amigos do nosso canal estamos aqui para um mais um vídeo super interessante e hoje eu vou ensinar para vocês um feitiço sim um ritual muito bacana é para atrair dinheiro de forma urgente né que é tem como base um canto cigano que é chamado trinca-cinco mas afinal de contas o que é trinca-cinco trinca-cinco é digamos assim um tipo são uma estirpe né um tipo de espíritos que são fadas são as chamadas fadas do trinca-cinco e eu tentei pesquisar sobre elas na internet como é que elas são não sei muito bem de um modo geral as fadinhas elas são representadas por uma forma feminina geralmente uma moça de 16 anos bonita bela e com umas asinhas de borboleta por um acaso essa fada que eu tenho aqui não tem as asas de borboleta porque não é necessário né que elas não é indispensável essa representação com asas né geralmente uma moça bonita assim de 16 anos e as fadas elas têm uma um representativo muito interessante porque a borboleta ela significa o renascimento a transformação a metamorfose né e nós passamos por várias transmutações por várias metamorfoses que na verdade são mudanças do estado da mente são mudanças na consciência e são transformações pelas quais nós passamos e tem um sentido muito mais voltado para a regeneração espiritual e o renascimento da alma quer dizer a descoberta da alma digamos assim mas o sentido filosófico da fada a gente não vai trabalhar tanto aqui nesse vídeo ok mas as fadas do trinca-cinco eu não sei como é que elas são representadas geralmente eu deixo do lado né uma representação de uma fada que eu né imagino que seja a represente as fadinhas do trinca-cinco ok gente e vocês vão precisar basicamente de um potinho né vamos pegar aqui três moedas né iguais então vocês vão precisar de um potinho né e três moedas né então como é que é essa você vão precisar de uma tigela de madeira portanto uma tigela de madeira que pode ser também um tacho eu tô usando esse balzinho aqui esse balzinho né que eu colocava moedas antigas né mas que agora eu consegui um outro onde eu boto as minhas moedas antigas né que tem um sentido de prosperidade também já fiz um vídeo sobre isso e aqui eu coloco as moedinhas desse ritual ok então como é que é o ritual das fadas do trinca-cinco bom o que que vocês vão fazer é você conseguindo o potinho de madeira ou tacho né vocês vão segurar as três moedas com a mão direita mão ou a mão que você escreve tá se você é canhoto você vai usar sua mão esquerda se você é destro você vai usar sua mão direita portanto a mão onde que você utiliza para escrever né a mão mais hábil né digamos assim então vocês vão é segurar as três moedas num vocês vão escolher um horário que seja adequado para isso eu acredito que não entardecer assim né de tardinha quando solta as pontas talvez aí vocês vão fazer uma prece vão colocar essas três moedas no potinho tá então a prece é a seguinte trinca-cinco trinca-cinco espíritos caritativos e generosos né então repetindo a oração trinca-cinco trinca-cinco espíritos generosos e caritativos façam com que o dinheiro cresça em meu caminho dou-lhes graças fadas do trinca-cinco tempo depois você põe as moedas no potinho vocês vão fazer isso durante nove dias de preferência no mesmo horário ok então de passados esses nove dias aí vocês vão fazer isso uma vez por semana até que vocês sejam agraciados pela benção do dinheiro que vocês estão precisando né então isso é uma é um feitiço para atrair dinheiro de forma urgente né baseado portanto não como eu já falei eu falei num canto cigano né que tem como título que tem como nome trinca-cinco né que é uma referência a essas fadas né gente então é muito simples e e ao mesmo tempo você sente um poder né e e eu enfim os resultados é só aguardar eu como eu falei né eu uso essa caixinha esse cofrezinho aqui né aqui já estão as minhas moedas do tempo que eu já vim fazendo esse feitiço né de prosperidade ok gente e eu agradeço aí a oportunidade é basicamente simples notem notem que é uma coisa basicamente não é uma coisa muito simples né de se fazer basta você ter um potezinho de madeira ou tacho e moedas ok e muita fé fé nas fadas dos trinca-cinco né nesses espíritos generosos e caritativos ok gente então é isso por aí muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo se Deus assim o permitir muito obrigado inscreva-se em nosso canal e se você gostou do nosso vídeo não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais no facebook no instagram no twitter no whatsapp e onde mais você quiser então continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui fala alguma coisa ah tá filmando? beleza? aqui é o raposa colorida viu? não é não tá no